e aí a gente tudo bem com vocês hoje me trazer mais um app bem interessante para você que está enjoado do spotify assim para você o valor 16 e pouco é muito caro tipo eu acho um absurdo acho muito caro mesmo eu vim trazer esse aplicativo para vocês que vocês podem fazer um teste de 15 dias gratuitamente e depois disso você pode assinar por apenas 1 e 99 então vale bem a pena como vocês podem ver aqui vocês podem encontrar qualquer tipo de música que vocês queiram nesse aplicativo é um aplicativo bem legal mas antes de dar continuidade não se esqueça gente se você é novo aqui no canal se inscreva para você receber conteúdos parecidos como esse tem entre outros conteúdos e também clica nesse sininho para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão e não se esqueça daquele super like que é um incentivo para o nosso canal continuar fazendo vídeo para vocês então bora lá buscar aqui você pode clicar num cantor como já já coloquei um cantor ali tá tem um nome ali mas vamos tirar vamos botar um cantor qualquer aqui que agora não vem nenhum nome aqui você faz a pesquisa coisa normal pesquisa os cantores que você queira e aqui vai aparecer a relação de todas as músicas que esse cantor possui só clicando aqui exibe tudo e vai aparecer todas as músicas aqui certo vou botar só um pedacinho aqui para mudar direitos autorais bom e aí você pode ouvir e o melhor de tudo é que você pode clicar aqui nesse coraçãozinho e colocar como favorito e depois é bem simples Bora voltar aqui nessa setinha e aqui você clica em minha música aonde você vai encontrar todas as suas músicas preferidas aqui e você poderá assim as ouvir as suas músicas aqui tem os downloads as mais queridas se você clicar aqui vai para aparecer as suas músicas mais queridas aqui dentro e aqui tem as playlists que vocês podem estar criando as suas playlists álbuns de artistas e assim por diante é bem legal mesmo esse aplicativo e aqui vocês percebem que aparece dentre tantos outros artistas e álbuns para você ouvir não tem muito que ficar explicando nem falando aqui para vocês é só vocês clicarem e pesquisar o artistas que vocês quiserem e vocês irão encontrar não quero ouvir ninguém não sei o que eu irei ouvir passa a clicar em qualquer álbum aqui e abrir e ouvir aquela música não vamos ouvir mais não dá direitos autorais aí aqui é bom gente então esse aplicativo que eu vim trazer hoje para vocês ouvir é bem legal mesmo e um valorzinho bem acessível 1 e 99 achei bem baratinho Spotify também eu assinei ele por hoje que foi três meses ou quatro meses que era 1 e 99 depois voltou para aquele 16 e pouco aí eu cancelei e agora encontrei esse aqui esse aplicativo que você paga também 1 e 99 aí é bom né aí você diz assim tá mas qual é um desse aplicativo deixa eu ver que o aplicativo é esse aqui team music gente é esse aplicativo que você já deve ter visto propaganda dele no Facebook ou espero que vocês tenham gostado dessa super dica para vocês ouvir música dúvidas deixa aqui embaixo nos comentários vídeos todos os dias às 18 horas mais sugestões de vídeos só deixar também aqui nos comentários foi isso aí gente abração até mais tchau tchau